Sabe porque? O golpe tá aí, cai quem quer 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 Cai, 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 cai Cai de morrido meu pirocão Olha o cidadão, cidadãozinho O golpe tá aí, tá aí quem quer O golpe tá aí O golpe tá aí Ei Lully O golpe tá aí O golpe tá aí Joga baixinho minha banda, joga baixinho minha banda, vai Escolhi amor, escolhi a vida Eu sei que no tu não quer nada Eu sei que tu é bandida Escolhi amor, escolhi a vida O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Cai, 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 cai Cai de boca no meu pin, ó Cai, 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 cai Cai de boca no meu pin, ó Tchau, 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 tchau.